E no vídeo de hoje, quem fizer o melhor desenho da Barbie com 1 minuto, 10 minutos ou 1 hora, vence! E pra começar, nós vamos então tirar aqui na sorte o tempo que cada uma vai ter pra desenhar a Barbie. A Barbie? Primeiro desenha a Barbie, mas teremos mais desenhos. Ai meu bem. Mais desenhos? Mais. Mas é surpresa, vamos seguindo. Então tá. 10 minutos! Uma hora! Minuto! Gente, eu vou começar aqui desenhando o meu, porque uma hora, né? É bastante tempo, mas eu já vou começar, porque eu quero fazer bem bonito. Como eu tenho 10 minutos, eu decidi fazer uma Barbie princesa. Porque na verdade eu não sei dizer é uma Barbie. Mas eu tenho 10 minutos, então eu posso tentar caprichar o máximo. Quem sabe eu ganho, né? Helena, você tem apenas 1 minuto. Já pensou o que vai fazer? Hum. Tem certeza? Deixa eu pegar a cor aqui, mano. Já prepara as cores aí que você precisa. Já abre a canetinha, já abre a canetinha, deixa ela aberta aí. Quer começar? Hum? Sim. Valendo! Com certeza eu vou ganhar, porque, né... Mas você nem conhece a Barbie direito logo. Conheço sim! Claro que conhece. Conheceu pela cabecinha dela, filha? Aham. Essa vez você tá balançando muito, sabe? A menos ela não? Aposto que é a Jéssica. É. É ela. E já sai pintando. 15 segundos. Já foi 15 segundos. 20 segundos. Faz o resto, porque tem muito pintão, filha. 30 segundos. Pra dar tempo, pra dar tempo. Ainda tem 20 segundos. Não, faz a parte do cabelo, vai. 15 segundos, 15 segundos. Ah, é rosa, usa rosa. É isso, louro. 13 segundos. 15 segundos. É. Faz o sapatinho rosa, o sapatinho rosa. Acabou o tempo. Mas acabou o tempo, acho que agora. Acho que foi agora, mas tá ótimo. É. Temos uma barba. Eu tô fazendo aqui esse primeiro esboço aqui, assim, como se fosse, é, com lápis, né? Um esboço mesmo. Pra depois passar a canetinha. Porque, aí ó, se a gente erra, não tem problema. É, até que tá ficando bonitinho. Não sei se tá muito a cara da Barbie, né? Gente, eu tô quase acabando aqui pra me contornar, né? Ai, eu errei. Falta quanto tempo? Ainda faltam 40 minutos. Não, 50 minutos. Ah, tô de boa por enquanto. Daqui a pouco eu mostro eu terminando de contornar. Ainda faltam 54 minutos. Não, fala de novo, vai. Ainda faltam 54 minutos. Então tá bom, depois eu volto contornando já, terminando de contornar. Eu já tô passando aqui a canetinha e depois eu vou fazer os detalhes melhor com a canetinha. Porque eu tô achando que eu tava perdendo muito tempo, né? Então, eu já tô passando aqui. E se eu achar que eu tenho que fazer mais alguns detalhes, eu vou fazer na canetinha mesmo. Tomara que o avaliador que vos filma aí, ó. Considere a minha Barbie princesa. Tá parecendo que a Barbie tá cheia de olheira. Eu já vi esse desenho em algum lugar. Como assim? Princesinha Sofia, é você? Não, não é a Princesinha Sofia, é a Barbie princesa. Jéssica? Laura, você continuou? Jéssica? Faltam 3 minutos apenas, né? Mentira! Uau, que capricho, hein? Tá lindo, né? É, mas você só tem mais 30 segundos, tá? Mentira. 30 segundos, agora tem 17, na verdade. Não, mentira! Era 30 segundos! 25. Não! Eu peguei o lado sem ponta. Eu peguei o lado sem ponta. Tempo encerrado. Não, eu tava com o lado. Ela tá fazendo a borracha. Parece que a boneca tá chorando, não parece? Eu acho que eu me confundi. Esse olho tá meio... Parece que tem dois olhos. Parece... O que que aconteceu aqui? É que fez um zinho, assim... Eu sei o que aconteceu. Se tu tem que imitar o olho da Barbie da Helena. Você achou que eu tô bonito, mãe? Helena, adorei sua Barbie! Eu tô quase acabando aqui e eu acabei. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Não. Tá pronto. Terminou? Tem um tempo ainda, mas tudo bem então. Meninas, muito bem. Desenhos terminados. Alguns dentro do prazo, outros nem tanto. Mas vamos lá. Mostrem os seus desenhos. São perigo. Bom. Três Barbies. É, vamos avaliar então o primeiro de um minuto. Helena, você aqui puxou bastante. Um minuto você fez o vestido, fez as partes do corpo, carinho, cabelo. Parabéns. Uma Barbie bonitinha. Tá aqui em vez de um minuto, né? Eu fiquei pra fazer. Porque parece que tem um minuto. Tem muito tempo. A gente tá pintando, passa muito rápido, né? Jéssica. Confesso que, de início, eu achei que ia ser uma princesinha Sofia. Mas até que parecia uma barbezinha diferente, bem bonequinha. Não, ué. É o que eu não sei desenhar Barbie. É, você caprichou bastante na pintura. Faltou um pouquinho de tempo pra terminar a pintura sua depois. Você tirou meu tempo, eu acho. Eu fui justiçada. Você não organizou seu tempo de acordo. É, eu vou ter que ser sincera que sim. Porque eu fiquei, assim, tipo, contornando com canetinha e tudo. E depois contornei com canetinha. Realmente tava bem bonita a pintura. É, mas até você acabar com o meu tempo. Não, não. O que eu não queria fazer foi o relógio. Eu só te avisei. Vamos agora a Laura. Ele teve uma hora inteira pra pintar. E nem utilizou a hora inteira. Vamos ver. É, realmente nem precisava mais tempo. Porque ele fez bastante detalhe. Dá até um cordão. Uhum. Criativo, hein? Um laço. As cores ficaram bem bonitas. Parabéns, viu, Laura? Na primeira rodada das nossas Barbies, quem levou essa primeira fase foi... Você, Laurinha. Parabéns. Ficaram muito bonitas de exemplo. Parabéns, Laura. Mas é que o da Laura, realmente, né? É a Barbie. É a Barbie. É a Barbie. Entendeu? A Barbie. Não é aquela Barbiezinha. Essa Barbiezinha. Essa Barbiezinha. Essa Barbiezinha. Essa Barbiezinha. A Barbiezinha dela. É a Barbiezinha velha. Se vocês querem se entender, vamos ir dando o próximo desafio. Que é mais um desenho. E o próximo desafio é um pouco diferente. Vocês não vão precisar desenhar. Mas tem muita coisa pra pintar. É a casa da Barbie. E com um minuto, dez minutos ou uma hora. Ai, ai, ai. Quem tirar um minuto, vai ser impossível. Tomara que não seja eu. Então, boa sorte no sorteio. Sorteio bem selvagem. Fiquei com o pessoal. Saiu até sem unha de dentro. Uma hora. Dez minutos. Tomou aqui desenhos. Preparem aí. Obrigada. Tem bastante detalhes. Muito obrigada. Gente, eu pensei em mim pintar essas linhas com rosa choque. Super lindo. E as pilastras também eu vou pintar de rosa choque. E essa parte de baixo eu vou pintar com rosa mais clarinho. Então comece e o tempo tá valendo. Ai, meu Deus. Você tem bastante tempo. É uma hora. Não precisa ter pressa. É verdade. Então eu tenho que ir com bastante calma. Muito bem, Laura. Já traçou a sua estratégia? Já. Eu vou fazer agora. Peraí. Não tá contado. Olha que eu vou começar a contar o tempo. Pronto? Pronto. Valendo o tempo. Dez minutos. Qual é a sua estratégia, Laura? Acho que eu vou fazer de caneta. Tem caneta? Ah, vai. A Barbie é linda, né? Ela é meio neon. Ah, a Barbie é meio neon? Achei uma agora, né? É porque é a festa. Ela consegue mudar as cores da casa. Um dia ela mudou. Não entendi. Então é uma festa neon. Aham. Olha, tá bem bonita essa cor. Só uma coisa, tá, Laura? Dez minutos, tá? Aê! Tá falando o meu minuto ainda. Eu vou explicar aqui o que eu vou fazer. Eu decidi fazer com canetinha porque canetinha é mais rápido. Vou tentar fazer o máximo de coisa que eu conseguir, porque em um minuto acho que eu não vou conseguir muita coisa. Então... Se eu fosse você, eu escolhi a canetinha que põe a grossa, você preferiu. Pode ir? Valendo! Você tem só muito pintar e pinta sem ser rosa? Não tô te entendendo. O quê? Você só tem muito pintar e ninguém não escolhe o rosa? Desse jeito ela não vai ganhar nenhuma. Vai faltar agora dez segundos. Ah, não. Dez segundos não. Faltam vinte segundos. Tá roubando meu tempo aí, ó. Vinte segundos. Vinte segundos. Tá roubando meu tempo. Dez segundos. Está... Está... Olha, agora faltou... Estamos... Eu posso terminar. Faltou organização dos seus miolos aí. Não, não, não. Deixa eu terminar aqui, ó. Pera. Tô terminando sim, tá a casa da Barbie. É. Tá vindo bem. Mas, ó... Fala sério. Minha casa tava bonita, hein? Tava. Olha isso. Ia ganhar. Ia mesmo. Se eu tivesse mais de um minuto no caso, porque você me botou um minuto pra pintar uma casa dessa situação. Ih, Helena, que tem que desenhar uma Barbie. E aí, Helena? Gente, tô super tranquila. É, só te precisar uma coisa, hein? Tá. Já passaram cinquenta minutos, só tem mais dez minutos. Já? Como assim? Mas tá bem adiantado o desenho, pelo visto. É, pelo menos... É, pelo menos... Trinta e três agora. Cinco segundos, Laura. Três... Dois... Um... Acabou, Laura. Acabou. 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 Dá um pulo demais. Regra, regra. Ah! Deixa eu ver. Pra dez minutos. Ficou muito bom mesmo, hein? Mas vamos ver com mais calma depois, tudo bem? Muito bem, meninas. Todos terminaram o desenho. A Helena fez em uma hora, um pouquinho menos de uma hora. E agora tá na hora de avaliarmos os desenhos. Preparadas? Sim! No três, um, dois e... Mostrando! Eu já vi que vão ter duas, dois concorrentes fortes aqui. Vamos avaliar. Vamos avaliar esses dois. Olha! Quem desenha é melhor, Ben. Esse não é quem tem na criatividade, não. É uma pintura. O senhor foi dez minutos, Aline? Foi. É, você conseguiu pintar bastante coisa em dez minutos. Pouco corrido, mas é um jeito, né, filha? Dez minutos só, né? Então! Helena, o senhor, pelo visto, é uma hora, né? Ó, eu fiz as palmeiras de duas cores, ó. Verdes correntes. Ah, é duas cores mesmo? Eu achei que era só a sombra que tava dando impressão, mas é isso mesmo. Ah, duas cores. É, essa ficou bem bonita, hein? Ah, ficou os bonequinhos sempre um craquinho, hein, Helena? É porque esses bonequinhos não tem cor. Ah, entendi. É que é pintar a casa, eu falei, né? É, não sei. É verdade. Ó, eu até pintei esse negócio da estrada, ó. Muito bem. Bom, parabéns. Ficaram muito bonitos. Jéssica, infelizmente com o Milton é difícil mesmo. Você fez o possível. E agora, nesse desafio, quem venceu? Helena, que é que foi bastante. A Laura chegou muito perto, Laura. Não quer ir embora da Zé, Laura? Não quer ir embora? Não, não quer, ó. Vai embora. Então, agora vamos ter mais um desafio. Porque eu confesso que eu não faço nem ideia como é que esse desafio vai ficar. Porque é o quem. Quem? É o quem. Quem? Quem, quem? Ah, eu lembro desse vídeo. Eu já assisti esse daí. Eu sei como que ele é de todos os jeitos. Que bom que você sabe, Laura. Eu sou avaliador, não sei. Então, se você pintar de qualquer cor, eu vou avaliar o meu corpo. Eu também sei. Eu não sei. Então, vamos fazer sorteio, meninas. Não, vou ficar por último agora. Ai, ai. Vixi, ninguém vai te dar nada pelo visto. Uma hora! Tá ótimo. Tá ótimo. Que arba! Um minuto de novo, galera. Quando eu pego os personagens, eu tiro um minuto. Pessoal, é uma vantagem dessa vez. Porque eu não conheço esses personagens. Se você pintar a cor, se eu achar bonito, ele vai ganhar. Nem tem muitos detalhes. Esse é uma vantagem, Helena. Muito bem, Helena. Você tem apenas um minuto. Tá preparada? Aham. Um, dois e... Calma, calma. Um, dois e... Valendo! Fiquei muito rápido. 500 segundos. Como assim? Qual vai ser a sua estratégia, Laura? Pintar de lápis bem forte. E fazer tipo umas sombras, entendeu? É um louro o quê? É, o que não é louro. Eu não sabia. Obrigado por me informar. O que não vai dar bem? Você pintou tão azul com rosa, Helena. Seu quem? É. Vai ficar bem bonito. Que é o quê, hein? Olha lá. Helena, a gente lisa para de mostrar o seu negócio. Cinco segundos. Tempo esgotado. Parabéns, Helena. Seu aqui ficou... Bonitinho. Foi o que dá para fazer, mãe. Mas pelo menos eu pintei com bastante cores. E o azul que eu peguei estava meio falhando. Daí deu uma impressão de calçadinho mesmo. Ah, entendi. Isso foi porque você fez? Olha só. Antes que as minhas adversárias comecem a copiar, eu quero provar que eu estou fazendo primeiro, sabe? Como é que é, né? Não vale copiar, tá? Porque eu aposto que você não enxergou. Deixando aqui, o que é isso aí, Laura? O correto é isso aí, amor. Eu estou lembrando esse aqui, hein? Esse aí também realicou o que, Laura. Pô, gente. Já vai comentando aí. Não esquece de deixar um like. E comenta. Eu não sou muito injustiçada nessa vida. Não é, não. Falta quanto tempo? Falta um monte, Laura. Eu sei rapidinho para vocês pintarem. E aí, Laura? Me está indo aí? Acabei. Acabou? Ó, eu posso ficar o que eu fiz? Pode. Ó, eu fiz uma blusa jeans com shorts jeans super estiloso. É o Ken moderno. Com esse sapato aqui, ó, preto. E embaixo tem uma blusinha branca, ó. É, parabéns. Depois vou avaliar os detalhes. E eu fiz até sobre você. Bom, terminei. A Hannah precisei da minha uma hora. Deixa eu explicar o meu Ken. Olha ela, ousada. Vou explicar o meu Ken, olha só. Oi, Barbie. Não, é o Ken. Ah, que lindo. E olha só, olha o shorts dele, a barrinha. Parece um shorts seu, Judo. Eita, lasqueira. Então, vamos lá, vou avaliar. Muito bem, meninas. Mostrem o Ken de vocês aí, que agora eu vou avaliar. Olha o que eu estou entendendo do shorts dele. Pelo que eu estou entendendo o Ken é louro, né? E ele gosta de rosa e de jeans. Tá, então vamos lá. Helena, um minuto. Helena, com um minuto. Seu Ken ficou praticamente igual das meninas. Só faltou umas firulinhas que não fez muita diferença. Parabéns, você foi muito rápida. Só faltava pintar o cabelo. Ou você foi muito rápido, ou elas que foram muito demoradas. Não sei dizer. Vamos avaliar agora o seu, Laura. A Laura é a versão jeans e a Jéssica é a versão buff. Deixa eu ver. É porque o meu Ken é de hoje em dia, entendeu, gente? Ele está bem moderno. É o Ken, rapaz. Um todo rosa, um todo azul. Deixa eu ver os detalhes. É o Ken de hoje em dia, todo moderno. Está bem pintado. É de hoje em dia. Também está muito bem pintado. Está bem difícil essa vez, viu? Tá, vou dar meu velhinho. Então, pessoal, é o seguinte. Vocês de casa aí, como eu estou tendo uma leve dificuldade em definir... Olha aqui meu cinto. Olha, tem até o brilhinho. Eu já vi o brilhinho, dona Laura. Como eu estou tendo uma leve dificuldade em definir a vitória desse desafio, desse pequeno desafio do Ken, eu vou dar a vitória para a Jéssica. E com isso, ficou 1x1x1. Estão todas empatadas. Então, o prêmio desse desafio era R$1.000. Então, é o seguinte. Então, você vai ter que desligue? Não. Como assim? Para vocês levarem o prêmio, eu vou dar uma semana para o pessoal de casa poder comentar aí embaixo do vídeo aí quem que acha que venceu. Hashtag Laurinha, hashtag Helena... Não, hashtag Léu. Hashtag Laurinha. Não, não. Hashtag Laurinha, hashtag Helena, hashtag Jéssica. Acabou tudo. Esgotou de todas as lojas. Parece que é tarde. Oi, pessoal. Tudo bem? Hoje eu estou aqui com as meninas. E nós estamos todas de rosa. Porque no vídeo de hoje, nós vamos fazer o quê, meninas? Uma gaveta secreta. Gaveta secreta rosa da... Barbie. Por isso que nós estamos de rosa aqui. Para entrar no clima já. Assim, ó. E agora... I'm a Barbie. Hi, Barbie. Hi, Barbie. Hi, Barbie. Então, ó. A gente agora está saindo. E nós vamos na loja tentar encontrar o máximo de coisas rosa. Ou então, da Barbie. Será que a gente vai conseguir? Será que a gente vai usar o chefe da Barbie? Será? Saúde. Saúde para a Laura. Já comenta aí. Saúde, Laura. E não esquece já de deixar um like. Se inscrever no canal. E seguir a gente nas nossas redes sociais. Bora lá comprar os nossos doces. Tô animado. Olha o que eu já achei aqui. Vamos colocar na festa, tá Barbie? Parece chocolate, né? É bala. É bala. Vamos ver se a gente vê mais alguma coisa de Barbie. Ué, é bala de novo, não? É chocolate. Não, é pirulito. Pirulito. Vamos é bala. É chocolate, não é pirulito. É pirulito. Olha, uma Barbie diferente. O que é um chocolate? Ah, meu Deus. Opa. Ah, meu Deus. Opa. Aqui embaixo, não. Será que a gente vai encontrar um chocolate da Barbie? Será. Vamos olhar lá no outro corredor? Vamos. Vamos olhar aqui se tem alguma coisa mais de Barbie. Na verdade, tem coisas rosas, assim, ó. É. Uma bala, né? Não sei, mas eu acho que bala a gente já pegou, né? Vamos ver pra cá o que mais tem. Tem chiclete. Mas eu queria o chiclete da Barbie, porque eu sei que existe chiclete da Barbie. Ah, eu falei que a gente não ia pegar marshmallow, mas ele tá muito com a cara da Barbie. Olha isso. É um coração rosa. Vamos pegar? Vamos. O que mais tem? A gente tem que pegar bastante coisa, senão não vai dar. Sim. Sim. Sim, né? Olha, rosa Barbie. Eu acho que não, né? Porque ela não tem tanta embalagem rosa. Olha esse. Vamos ver se a gente acha chocolate, porque até agora eu não achei um chocolate aqui pela bala. Não, mas chiclete da Barbie não. Eu quero da Barbie. A gente vai procurar. Vem, vamos tentar ver chocolate. Chocolate que tem pra lá, ó. Olha, tem da LOL. Podia ter da Barbie, né? É. É, eu já vi lá. Mas não é da Barbie. Não é, mas é rosa. Pega alguns desses pra gente fazer. Olha ali do lado, tem aquele ali, ó. Também esse. Olha esse aqui. Pode ser também. Olha esse aqui, Lema. Vamos levar, Laura. É super legal. Olha, vamos levar. Mas esse aí, eu acho que não é rosa não, né, Laura? Eu acho que mais esse aqui, ó. Rosa combina, não é? Hã? É. Então faz. Nós já conseguimos comprar alguns doces, mas agora a gente vai em outra loja, porque nós não conseguimos o quê? Chiclete. Chiclete da Barbie. E a gente vai encontrar o chiclete da Barbie, gente. Sim, vamos na luta. Vamos na luta, porque tá todo mundo querendo chiclete da Barbie, nós vamos conseguir. Olha a cara de decepção. Não tem chiclete da Barbie em lugar nenhum. Olha o tamanho dessa parede de chiclete. Acabou tudo. Acabou tudo. Esgotou de todas as lojas. Parece que é Barbie. Será que ele é rosa? Não sei. E tem tatuagem? Tem. É o da Barbie. Não, só que não é tatuagem da Barbie. Então não. Chegamos em casa e olha só, a gente colocou tudo aqui o que a gente encontrou pra fazer a nossa gaveta da Barbie. Eu achei que foi um milagre a gente encontrar bala e pirulito. Bala e pirulito. Não encontramos no chiclete de jeito nenhum. Já tá em falta a cidade, a gente já tem mais meses. É. Então a gente vai começar a montar. Vamos lá, meninas. Vamos. Eu acho que é tudo aqui, né? Olha, encaixou perfeito. Assim? A gente deixou aqui esses potes porque eles são exatamente como a nossa gaveta. Então a gente vai montar aqui e depois a gente leva pra nossa gaveta secreta. Não pode contar pra ninguém. Vamos lá. Vamos pôr batom. Batom. Aqui, ó. Aí. Eu acho. Acho que fica bom. Batom, batom. Vai, põe aqui. Acho que é assim não, né, Laura? Vai, Laura. A Laura. Vamos colocar essa. Puxou o papai. Essa é organizada, né? É porque tá longe de mim. Eita, como é organizada ela. Ah, assim fica melhor, né, Laura? É que... Não, mas põe por cima. É. Vai. Será que caiu aqui? Aqui. Perfeito! Perfeito. Muito perfeito. Isso aqui, pessoal. Vai faltar caixinha aí, eu tô achando, hein? Não vai, não. Não vai, não vai. Ah, vai, não. Não vai. Olha, que dois dois coisas tem que ir, né? Aqui. Aqui. Esse aqui eu acho que a gente pode colocar esse aqui, né? E esses outros aqui. Põe aí, então, Helena, pra gente, por favor. Não vai faltar. Olha, tá ficando muito perfeito, não tá? Não, peraí. Errado. É, eu ia achar o... Daí, esses pirulitinhos eu acho que... Aqui nesse? E esse monte de coisa que tem ainda. É chocolate? Aqui cabe certinho, eu acho. Aqui, ó. Não. Aqui. De ladinho. Aqui cabe certinho, eu acho. Não, eu vi de ladinho. Põe de ladinho. Ah, de lado não aparece. Claro que aparece. E aí a gente coloca alguma coisa do lado aqui, ó. Vai, Laura. Vou colocar aqui esse. Nada mais pra organização da Laura. Olha aqui, ó. Ó. Vai. Vai lá. E ó, esse daqui. Mas esse não ficaria? Não. Pera, Laura. A Laura... Ué, tem mais um monte de coisa aqui, não tem mais pote. E agora? Pois é, a gente vai... Houston, we have a problem. Não, então vamos tirar esse aqui. Começa a levantar as coisas aí. Esse coisa. Não, mulher. Será que cabe na nossa gaveta assim, ou não? Cabe, com certeza. Eu acho que tem que puser a barrinha deitada, se quer, em espaço. Será? Ou assim, em pé, ó. É isso aí, em pé, ó. Não vai caber em pé. Claro que cabe. Será? Cabe. Cabe até esse aqui do lado também, ó. Será? Cabe aqui assim? Assim, acho que cabe. Eu gostei. Não gostou? Então, volta. E se a gente tirar esse aqui e colocar as barras só assim? Não, não. Mas o espaço é... Não muda o espaço da gaveta, mas não cabe. Não cabe. Não cabe. Não, não cabe. Eu acho que cabe. Eu acho que cabe, porque a gaveta é assim, ó. Então, tá bom. Depois a gente vai descobrir. Eu acho que cabe. Eu só ia incluir o espaço, porque aqui é a mais alta. É. Deixar mais alta. Não, põe de lado. Põe de lado assim, ó. Põe assim, ó. Em pé assim? E aqui, ó. Põe aqui do lado. Aê. Aí aumentou muito fácil, hein? E se a gente põe esses aqui junto com o batom? Eu acho. É verdade. Põe aqui, então. Põe em pé. Em pé. Assim, ó. E aí o batom prende eles. Hã? Olha lá. Olha só. Olha que legal. Bonito. Não, agora a nossa gaveta tá ficando boa, hein? É. Tem que pôr alguma coisa pra gente preencher aqui, ó. Tem que colocar tudo aqui junto com os pirulitos? É, isso combina com os pirulitos. Também é pirulitos. Daí abre essa balinha e põe aqui, ó. Isso. Mas tem, espera, um pouco a gente pra segurar os pirulitos. Tem ali, ó. Tem... Marshmallow. Pirulito. Da barba. Pirulito, boa. Pirulito. Pirulito da barba. Posso abrir e colocar aqui? Não, essa bala é aberta, né? Essa é aberta. Eu acho que a bala de... Essa? O marshmallow e o outro não vai dar, porque eles são abertos, a gente não pensou nisso, né? O marshmallow é igual... Como é que vai deixar aberto? A gente pode fazer um saquinho de marshmallow. Ah, não. A gente que não vai precisar, olha, tá ficando bem lindo assim. Olha. Faz a metade de pirulito, metade de bala, não é? É. Eu pensei em pôr bala aqui, ó. Pode ser, enche esse espaço aí com bala, pode ser. Não, não. Vamos colocar aqui tudo. Vamos. Até o topo. É o topo. Deu certinho. Deu certinho, olha. Tá ficando linda. Tá ficando linda. Quer ajudar ele lá? É a do amorrada. Ah, não. Ah, não. E se a gente levantar aquela balinha ali? Essa aqui? Aham. Por essa aqui. Não, esse aqui não sei, Pedro. Não, não, não. Por bala aí. Tem bastante bala, ó. A gente enche com bala aqui. É. Eu acho, né? Vale, né? Mas então coloca ali. Resta saber se vai caber na nossa gaveta, né? Vamos construir. Se precisar, eu como algumas coisas pra caber. Uau! Não quer um ajudante, gente? Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Eu, entra a bala. Pronto, eu acho que foi. Não, eu também. Eu tô achando que nem só que vai precisar. Fica melhor sem sair. Pronto. Pronto. Então vamos ver como tá ficando. Olha só. É pra ficar assim na gaveta. Olha só. Agora a gente vai ter que tentar. Olha que legal. Agora a gente precisa saber se vai caber lá na nossa gaveta. Vamos levar pra lá, meninas? Bora. Ó, só lembra qual que tá a ordem aí. Fica mais fácil. Tem que encaixar lá. Não é mesmo. Então, gente, já estamos aqui com os doces e a gente vai começar a colocar. É na gaveta. Será que vai caber? Será? Tem que encaixar depois, hein? Tem que encaixar certinho. Cabe mais uma balinha aí. Cabe. Ah, aquela lá pequenininha. Ah, é, Laura. Eu peguei lá. Peguei. Yes. Vamos embora aqui, ó. Pode ficar sem bala aí nesse espacinho, né? Ah, é, o espaço. Ficou um espaço muito grande ali, né? Muito grande. Entendeu? Eu acho que ficou legal essa gaveta, hein? Eu também acho. Só que aqui, o Gabriel não pode achar, né? Nossa. É, ainda bem que já não tem secreta. Ela é super secreta pro Gabriel. É, sim. Ela não tem nem puxador. Lembrando que... Olha o puxador que é. É verdade, ó. É uma gaveta secreta, ó. E ela também não abre. A gente tem que abrir assim, ó. É bem difícil de abrir. Então, lembrando que as meninas... Eu vou comer todos esses doces uma vez só. A gente divide com todo mundo. Todo mundo que conhece a gente ganha doce, hein? Algo aqui. E é isso, né, meninas? E aí, vocês gostaram do vídeo? Sim. Vocês gostaram, meninas? Ficou bem legal. Eu gostei. Ficou muito. Eu gostei do resultado. Mas eu acho que a gente podia tentar achar mais doces só da Barbie. Porque a gente só conseguiu achar pirulito e bala. A gente não achou o chiclete. Aliás... E olha, nós rodamos, hein? Nós andamos um monte. E no desafio de hoje, eu e as meninas teremos que passar o maior tempo possível no carro da Barbie de mil, dez mil e cem mil reais. E aí, quem vocês acham que leva essa? E pra descobrir quem vai ficar em qual carro, nós vamos fazer um... Sorteio! Então, vamos lá. Eu vou começar a tirar meu papelzinho e a gente vai abrir uma de cada vez. Eu vou abrir o meu primeiro. Cem mil! Cem mil! Cem mil! É o melhor! É o melhor! É forte, né? Vamos ver o meu... Um mil! Eu sou o pior! Pois é! E agora... É bom! É bom, mas é ruim! E dá pra ficar aqui dentro. E ele também abre a porta! Gente, eu tirei o carro de dez mil reais. Eu amei! Ele é bem espaçoso. Eu vou entrar agora. E aqui atrás eu também consigo mexer. É um trailer da Barbie! É muito legal! Será que ele vai ficar aqui? Que legal! O quê? Que eu fiquei com um carro de cem mil reais! Olha o meu carro! Ele é lindo! E ele é da Barbie, gente! Olha isso! Tem pluma aqui. Tem aqui em volta de todas as janelas. Tem uma Barbie aqui. E... Olha isso aqui! A parte de trás é incrível! Ele é todinho personalizado. Olha aqui dentro. Eu tenho muito espaço. Conforto. E luxo. Amei! Olha esse volante. Ele é da Barbie. É muito perfeito, gente. Sério. Amei! Olha! Tem até aqui, ó! 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 Acabou! Obrigada, gente! Olha a sua vizinha lá, ó! Tchau! Te dou uma carona depois! Muito bem, meninas! Vocês já estão nos seus carros. E agora começou o desafio. O último a sair do seu carro vence. É um teste de resistência. Preparadas? Sim! Está valendo! Está valendo! Está valendo o desafio, meninas! Está valendo! Gente, eu amei o meu carro. Ele é super legal, super espaçoso. E ainda mais que hoje está fresquinho, né? Então eu estou me sentindo muito bem aqui. Eu acho que eu vou vencer esse desafio. Meu carro é bem pequenininho, mas eu estou confortável aqui dentro. Porque eu também sou pequenininha. Então está bem bom para mim. Eu amei o meu carro. Ele é super espaçoso. Ele está lindo todo rosa. Olha esse volante. Eu amei. E assim, para mim está mega confortável. Se eu quiser eu posso deitar esse banco. E assim, esse desafio eu vou ganhar. E aí, pessoal. Já passou bastante tempo. Alguém quer desistir? Não! Tem certeza? Sim! Então bora para um desafio. O desafio vai ter prêmio? Vai ter prêmio. E não pode sair de dentro do carro para participar. Tá bom. Está moleza para mim se for sair mais para frente. Para mim não posso nem abrir a porta do carro? Não! E o primeiro desafio é o jogo da argola. Cada participante fará seu arremesso e quem fizer mais pontos vence. Muito bem, Jéssica. Jéssica. Você é a primeira participante. Fique à vontade para começar. Eu vou precisar de ajuda aqui. Eu te ajudo. Ó. Vai ganhar um pouquinho do meu prêmio. Não sei o que é, mas vai ganhar. Gente, é possível. Ah, bom. Mas eu posso me pendurar assim, né? Pode. A porta do carro não vai abrir. Não pode... Não pode... Não pode pisar no chão. Já pensou se a porta do carro abre? Me avisa se for abrir, hein? Primeiro arremesso, zero pontos. Não está mais em cima. Não está mais em cima. Não contavam... Quarenta... Quarenta... Quarenta pontos. É só eu chegar bem para o cantinho. Já pensou cá lá para dentro? Piaços para fora. Se eu quero ir para fora, eu tenho nada? Isso é legal. Piaços mesmo. Piaços mesmo. Piaços mesmo. Pior! Pior depar! Pior depar! Hoje a Barbie está comigo. Gente, hoje é o meu dia de sorte. Cês, ó, já estou coroada de rainha. Me deixa! Espero! O inimigo está me afrontando Foi quase Quer fazer o último arremesso ou desiste? Não, vou fazer o é Vai Preparada? Querida, estou me sentindo prejudicada neste jogo Não está prejudicada Vamos então ver quantos pontos a Jéssica fez Ela fez 40 Com mais 30 70 pontos É, é uma boa pontuação Muito bem, Laura Você é a segunda participante Preparada? Eu queria que fosse Helena Tem que fazer mais 70 pontos Vamos lá, valendo? Tchau Ai, ai, ai Quase Foi muito pouco Quarenta pontos Tô aqui só Eu tô invisível aqui, torcendo Contra, né? Claro Quarenta pontos Não, perdida não Se você acertar os outros dois, você empata Empata? Empata ainda Tem 30 pontos ainda Ai Opa Quase E aí, Laura Última arremessa Se você fizer, empata Capricha Esse é o mais difícil Vale menos pontos É uma pena, né? Então, podia ser o contrário Mas, valendo Não vai dar certo Tenta Quase Quase Eu vou me presumir Porque se eu cair Vai dar ruim, entendeu? Isso é verdade Então, no caso Eu tô liderando Tá liderando ainda, mas O prêmio dessa rodada Vai ser mesmo Mas, ainda temos aqui Toda concentrada Olha a concentração dela Barbe flutuante Lembrando que se você cair daí Você tá eliminada, viu? Então, cuidado Boa sorte Vai merecer um golinho Um golinho Um pedacinho É verdade Alguma coisa do meu peito Erra Já sei que eu tô eliminada Essa aí, Helena Amarela Capricha, Helena Seu segundo arremesso Opa! 40 pontos Valendo, Helena Se concentra Ela empatou E agora? Bom, se eu não fizer mais nenhum ponto Ficar empatado Iremos pro desempate Entre vocês duas Helena, valendo Vai cair Vai cair Vai, Helena Tem mais dois arremessos Mais um só? Meu Deus Meu Deus É a Helena Helena, você venceu esse primeiro desafio Meu Deus, ela quase virou um carro Cuidado pra você não cair dançando aí E aqui está o grande prêmio Um delicioso Suco da Barbie De morango Está maravilhoso Esse suco Ai, mas suco é tão gostoso Mas se bem que hoje não tá tão calor Então você não quer um suco No próximo desafio? Talvez sim Eu queria qualquer coisa Um suco Podia até ser Até água Não precisa nem ser da Barbie É porque Ficar aqui Sem tomar uma aguinha Comer um nada Será que não tem nada aqui Pra eu comer Aqui dentro? Posso comer se tiver? Pode, mas não tem Eu já tirei tudo Foi por pouco dessa vez No próximo eu vou ganhar Se derramou tudo Ah, também aí Represca Está gostoso, Helena? Então tá Meninas Boa diversão aí Aproveitem os seus carros das Barbies E daqui a um tempinho Talvez duas horinhas Eu retorno aí Sou a Barbicão E se alguém quiser desistir antes É só gritar Tá bom Grita assim Barbie, Barbie, socorro Aí eu vou ir correndo É quem? Fala quem? Socorro É Barbie Então até mais, pessoal Se divirtam Muito bem, meninas Já está ficando de noite Sim Alguém vai desistir? Não Então vamos nos divertir mais um pouquinho Preparadas? Sim Vale prêmio Não, primeiro De tudo eu quero saber se vale prêmio Sim, vale prêmio Mas vai ser um pouco diferente dessa vez Vamos fazer um quiz Agora vamos ver Quem de vocês conhece melhor a Barbie Se vocês não são fãs da Barbie Quero ver só Eu adoro a Barbie Sei bastante coisa dela Mas tomara que caia coisas que eu sei dela, né? Ixi, eu não sou muito boa de quiz, não Quiz da Barbie? Será que vai ser pergunta de hoje em dia? Já não sei mais nada direito de Barbie Se for de antigamente, eu me garanto Muito bem, Jéssica Então a primeira pergunta vai ser moleza pra você E a primeira pergunta é Qual é a idade da Barbie? Pode aproximar, sim Não tem opções? Não tem alternativa? Tá bom, vou dar alternativas Tá 53 anos 64 anos Ou 72 anos 72 Todo mundo errou Ela nasceu em Nova York Há 64 anos atrás Ah, foi quase Eu achei que ela era velha Eu achei que ela era mais velha E é o seguinte Na próxima pergunta Quem souber, levante a mão Primeiro que levantar Vai ter a honra de responder Combinado? Tá bom, combinado Por que a Barbie usa rosa? Quem levantou primeiro? Não vi A Laura Amei Por que a cor favorita dela? Muito bem, Laura Eu uso porque ela gosta, né? Uau Um ponto pra Laura Yes, tô na vantagem Eu acredito que eu não levantei nem a mão Pra responder essa pergunta Absurdo uma coisa dessa E uma resposta muito criativa, né? Vamos lá Terceira pergunta Essa vai ter três opções de resposta Tá Pra criar uma Barbie Quantos profissionais São envolvidos Entre Setor de design Maquiagem Costura Trinta e cinco Calma, deixa eu falar primeiro As opções Trinta e cinco Trinta e cinco profissionais Setenta profissionais Ou cem profissionais Cem profissionais Eu levantei a mão primeiro Não, eu E eu Eu levantei a mão primeiro Foi a mão Por um milésimo de segundo A Helena foi a primeira A levantar a mão E Helena, você acertou a resposta A Helena Sem profissionais Sem profissionais Sem profissionais Falou cem Falou cem Um pra Laura Um pra Helena E zero pra Jéssica Por qual motivo A criadora da Barbie A Ruth Hunter Resolveu criar a Barbie Você não tô sozinha Pode responder Porque ela tem uma filha Chamada Bárbara E aí Ela se inspirou Na filha dela Pra criar a boneca Barbie Olha É alguma coisa Parecida com isso aí Aqui não fala da Bárbara Aqui não foi isso que falou Muito bem aqui não O nome da filha dela é Bárbara Mas eu vou te dar o ponto Porque é o seguinte O correto é Ela se inspirou Na filha dela Que brincava com bonecas de papel E ela falou Vou fazer uma boneca de verdade Pra concorrer nesse negócio aí E aí surgiu a Barbie Esse fenômeno Fenômeno Vamos pra próxima pergunta Então por enquanto Está um a um a um Pessoal Agora uma curiosidade Quem foi primeiro à Lua? Como assim? Fala de novo Quem foi primeiro para a Lua? O homem Ou a Barbie? Pode falar Helena A Barbie Exatamente A Barbie pisou na Lua Muito antes do homem Parabéns Dois pontos para a Helena Mentira isso Eu só achei que era zuera Próxima pergunta A Barbie possui algumas profissões na vida dela Vou dar algumas opções Ela já teve mais de 50 profissões Mais de 100 profissões Ou mais de 180 profissões? Mais de 180 Ponto pra Laura Dois pra Laura Dois pra Helena E um pra Jéssica Ela já foi chefe de cozinha Professora Piloto de avião Médica e muito mais É porque com a Barbie Você pode ser o que você quiser ser Até engenharia da computação Ela já fez Depois de 2008 Diretor de cinema Arquiteta Enfim Eu ia perguntar isso Agora eu não sei dizer E agora meninas É a nossa última pergunta Mas peraí Se eu acertar Então vai empatar? Aí empata E vai ter mais uma Pra desempatar Se a Laura ou a Helena acertarem Uma delas vai vencer E a pergunta é a seguinte Cada quantos segundos Uma Barbie é vendida no planeta? Ah entendi Não é quantidade de Barbie Não Então vamos lá A cada 60 segundos Espera Eu vou dar as três opções A cada 60 segundos Uma Barbie é vendida A cada 10 segundos Uma Barbie é vendida Ou a cada 3 segundos Uma Barbie é vendida Acho que eu vou chutar 3 segundos? Exatamente A cada 3 segundos Uma Barbie Uma Barbie é vendida no planeta 3 segundos? A cada 3 Já passou 2, 3 Enquanto eu fiz a pergunta O que é que é? Já anda a vender Já é uma 5 Barbie E a campeã da sua vez foi? Eu A Laura Meu Deus A cada 3 segundos Uma Barbie é vendida Que babado Ô Laura Você tá lembrada né Que eu ia dividir O meu prêmio com você Ali aquela hora né É você Então quando você Ganhar o desafio inteiro Que não vai acontecer Que vai ser eu Você divide comigo o prêmio Mas e você não vai dividir comigo? Só pode assim Igual você falou Meninas Não pode dividir lanche Que babado Que babado Ai 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 Laura E aqui está seu prêmio Um delicioso Donut da Barbie Da Barbie Ela não vai cair Bem rosa Bem rosa Não quero nem mais olhar Para essa garota Ô Tá reclamando Ele tomou um sucão delícia E eu que estou aqui só Observando Mas os últimos prêmios Serão os melhores Confio Eu confio Eu confio Então Laura Saborei seu lanche aí E daqui uma horinha Eu volto de novo aí E vou torcer Para alguém desistir Gente Eu vou desistir então Não Nem prêmio Ó Já tive que ligar até a luz Tá ficando escuro Tá ficando frio Não Olha aqui Eu tô mega confortável Vocês não estão entendendo Ó Ó Sabe o que tinha na conclusão Eu sou Não tá deitado Eu sou o que menos fico confortável Porque eu fico em pé aqui Afirmando vocês né Ó Meu banco mexe Muito bom Muito bom Laura Tem gosto de que? Doce A cadena aqui é doce Pessoal já tá de noite E até agora ninguém desistiu Vou lá ver se alguém vai querer desistir E eu vou ter que pôr fogo nessa brincadeira Pra elas desistirem logo Senão não vai ter fim não E aí meninas Vocês estão com esse pico todo ainda? É Então Vou ter que é Colocar um pouquinho de pimenta Nesse desafio Vai ter que comer pimenta? Não Laurinha É só um Uma mudancinha no jogo Pra deixar mais animado esse jogo Se for pra deixar animado Eu quero Eu tô bom Pra ser sincera Eu tô aqui bem tranquila Comecei a ficar preocupada Jéssica E você está certa É bom ficar preocupada Vamos fazer uma brincadeira agora E vai ser na sorte Quem tirar o maior número Escolhe o seu carro Quem tirar o segundo maior número Escolhe o carro Quem tirar o menor número Fica com o que sobrou Como assim? Mas então eu vou ter que tirar O maior número Pra continuar no meu carro? Quem sabe alguém tira o maior E não escolhe ele Fica pra você no último Tem chance Pequena mas tem Minha irmã Então Vamos começar o desafio E pra ficar mais legal Quem tá no melhor carro Começa jogando Ai meu Deus Olha quem tá pra cima aí O número um Não Vou tirar seis Então vai Tem que jogar rodando Joga assim ó Vai Não valeu Ficou preso no carro aqui Peraí, vamos de novo Como assim? Você tem que jogar Mas tá longe Joga aqui pra frente Aqui pra frente Joga assim ó Joga pra cima e baixo Vai Aqui pra frente Aqui pra frente Quatro Tá preso agora Não está não Não está não Temos aqui o tiratema Não está Número quatro É um bom número É um bom número ainda Seis era um número bom Que você não deixou tirado É mas ficou ele Encavaladinho Gente, comenta aí Peraí Já vai Peraí Já vai deixando o like aí Comenta aqui embaixo Se eu sou sempre injustiçada E não esquece de se inscrever no canal Porque É injusto isso que acontece comigo O choro é livre Vamos lá Laurinha Lançando o dado Laurinha Tá batendo ali ó Tá batendo ali no carro Não, não está E aí Helena Vai tirar seis também? Tá bom Eu tenho que tirar um seis Capricha Helena Tá, mas e se a Helena Tirar menor que quatro? É A Laura escolhe primeiro Você escolhe segundo Por último a Helena Vai Helena Arremessando Não valeu Não valeu Não valeu Ficou encavalado Encavalado não vale Pode jogar Helena Quanto que foi? Seis Sai gostado aqui Não está não Não está não Não está Jéssica você já é a última E a Laura e a Helena Por que que eu sou a última? Você tirou quatro Ela tirou seis As duas Vai só Vai tudo de novo Não Só as duas Vai Laura Ai não tem chance Você vai tirar um também É Se bem que eu Depois eu falo Vai Helena Depois eu falo Eu vou jogar Capricha Helena Um Que que é isso? E não está esbarrando Está livre Então Dezapador Laura de novo Sei se não Vai Laura Galera É bom você não rir primeiro não Você não jogou ainda Você vai tirar um Por isso que você está A última vez Não deu muito certo Valendo Helena Então Vamos começar a dança Dos carrinhos Primeiro a Helena Escolhe Segundo a Laura Terceiro a Jéssica Helena Qual você quer? Por isso Você quer qual Isso aí? Por quê? Porque esse daqui é melhor Do que aquele grande Porque aquele não tem Muito espaço Para me jogar as coisas É É uma tática Laura você escolhe agora Esse Eu já estava esperando Que ela ia dizer Que o outro era melhor Para jogar E eu bem aqui Estou invisível Estou invisível Estou invisível Não Espera Mas cabe mais gente Ali dentro Eu não preciso Isso aí Tchau Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Não pode mais Sair do carro Fiquem bem à vontade Confortáveis Gente Eu acho que está tendo Problema aqui Olha Dá para jogar Eu também acho Excesso de peso O bicho está rebaixado Olha É É o carro da Barbie É o carro da Barbie É o carro da Barbie Moderna Então tá pessoal Alguém quer desistir aí? Por enquanto não né Até minha canela Começar a cortar Aqui no para-brisa Não Tudo certo não pessoal Daqui a pouco Voltamos aí Gente É melhor alguém desistir Senão eu vou ter que fazer Alguma prova aí Para alguém desistir Já deu uma dificuldade agora Então tá Não vou dormir aqui hoje Então tá bom Continue aí Eu consigo dormir Elas duas não Eu consigo Que eu volto em breve Ai linda Estou aqui nesse meu carro Super Barbie girl Da decadência O meu é da Barbie Esmo E eu preciso falar Que eu tava dentro daquele carro ali E eu tava super bem Confortável E eu não imaginei Que tava tão frio aqui fora Eu tô morrendo de frio Eu não tava preparada pra isso Eu acho que porque eu tava ali dentro E era super quentinho Aqui tá frio E muito desconfortável Olha a situação que eu tô Minha gente Não cabe eu aqui nesse carro Mas vou tentar aguentar mais um pouquinho Gente Eu tô aqui em cima E eu não tô sentindo muito frio Porque eu já me acostumei Eu tava naquele carrinho ali Que a Jessica tá E eu estou super tranquila com frio Com frio Tá tudo bem Agora esse carro tem muito espaço pra mim Eu tô super confortável Comparado com aquele carro Que a Jessica tá Gente Eu tava naquele carrinho E tava bom Mas agora eu tô achando Que tá melhor Porque eu tava começando A ficar com frio E aqui não pega tanto vento Porque o vento tá assim E só Essa janela tá aberta E essa tá fechada Onde tá batendo vento Então eu tô super tranquila Aqui é muito espaçoso Produção Opa Eu Temos alguém chamando aqui Eu O que foi Jessica? Produção Tô ferida? Tô ferida Fui injustiçada Depois que eu fui tirada Daquele meu carro ali Eu tinha certeza Que eu ia até o fim Desse desafio Mas Esse carro aqui tá muito pequeno Olha ele tá machucando Olha aqui como é que tá meu joelho Tô ferida Ó O prêmio é de dois mil reais Vai desistir? Mas as meninas Tão muito bem ali Ó A Helena aqui A Laura lá agora No meu carro No meu carro Então Ela já era o meu carro Mas agora ficou meio Meio stamp Vendo nesse carro Acho que pode ser assim agora Então Eu Eu vou Eu vou desistir Mentira Sério? Mentira? Não Eu vou desistir gente Eu quero desistir Não Mentira Eu vou sair Tem certeza? O prêmio é de dois mil reais Não Olha meu joelho tá doendo muito Tudo bem É só descer É só descer do carro Mentira Quase que não conseguiu sair Ai meu joelho Tá doendo E você as meninas Alguém quer desistir? Tô menina Jéssica Você está Eliminada Por desistência Você foi eliminada Duas vezes Então Porque você quebrou O carro também Desiste Gente Meninas Deixa eu falar Uma coisa com vocês Aqui Acho que Tá bom De desafio por hoje Não? Não Então tá Então meninas Até daqui a pouco Tá bom E aí meninas Pode desistir Alguém? Não Eu não desisto Se você me der o preço Não Então não Foi o seguinte Eu tenho uma proposta Pra vocês Já tá muito de noite Já tá escuro Já Até a lua Até a lua Tá indo embora Já Eu tenho uma proposta Pra vocês Meninas Como já tá tarde E eu tô cansado Esse prêmio é de dois mil reais Pra quem vencer Se vocês toparem Eu dou mil reais Pra cada uma Pra vocês existirem E as duas Tá ganhando Laura É melhor a gente sair Porque A gente pode sair No shopping Bebar e vir É A gente dividiu O prêmio Junta né Isso Bora Vamos Pera 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 Tá de comum A gente tem que sair O mesmo prêmio Tá de comum A cor das duas Vamos Vai 3, 2, 1 E pisa Muito bem Meninas Parabéns Chegaram no acordo Foram bem resistentes E cada um ganhou Mil reais E o desafio de hoje É encontrar produtos Da Barbie Ou Barbies Com 10 100 E mil reais Será que a gente vai conseguir? Nós amamos muito a Barbie Sim Mas agora vamos ver Com qual valor Cada uma vai ficar Pra encontrar O melhor brinquedo E vai ser Nas forte É um sorteio Fechem os olhos Peguem aí Não ranquem o dedo da outra Muito bem Então agora vamos revelar Quais foram os valores sorteados Jéssica Você primeiro 10 reais Como que eu vou comprar Uma Barbie com 10 reais Ou alguma coisa Da Barbie com 10 reais Eu já vi um pirulito Mas eu acho que era uns 6 reais Meu Deus Bom Vou tentar né O meu é Helena Laura Você agora É sim Muito bom 100 reais É capaz de achar uma Barbie De verdade Vamos ver Vamos ver né E você Helena Eu tenho um jogo de sobra Meu É você realmente Eu tô uma Barbie De verdade mesmo Você é uma atriz De verdade filha Uhul Vamos ver então Eu tô indo comprar já Gente Eu já tô aqui na frente da loja E olha só esse trailer Que grande E olha só esse tobogos Que gigantesco Mas Não é mil reais Então vamos procurar Agora pra dentro da loja Outra esquema jogou aqui Não Então vamos procurar Agora pra dentro da loja Gente Eu tirei 100 reais Eu tô olhando aqui Mas tá difícil demais De encontrar alguma Barbie De 100 reais Então Eu não sei muito bem Olha aqui Será que é só usar? Não Ainda tá muito caro Eu acho que eu vou ver Em outra loja Aqui Olha tem a bailarina Jogadora de futebol Gente Cheguei aqui na parte Na seção das Barbies Tô olhando aqui Mas nem essa aqui Que nem é Barbie Mas poderia se passar Por ela Eu consegui Por 10 reais Então pra te falar bem A verdade Tá bem difícil Olha né Eu olhei essa barraca aqui Mas Olha o preço Olha o preço Pois é Mas e daí Você quer que eu faça o que? Com 10 reais? Vai ter que taxar outra loja Olha aqui 59 Não pode? Não A 10 reais Ai ai Outra loja? Vou procurar a loja Gente Olha quantas Barbies E ela fala Que legal essa Barbie Talvez eu possa levar ela E outra coisa também Então eu vou procurar mais coisas Pra ver se eu encontro mais Outras Barbies diferentes E mais legais do que essa Olha Tem a Barbie Do astronauta Do astronauta Pet shop Olha Aqui tem mais Só que É muito caro pra mim Então Vou ter que escolher uma dessas Olha gente Aqui tem mais Olha 99 Uma princesa Tem essa aqui Tem essas aqui Olha Uma unicórnio Que legal Olha só que legal Esse cara é o que? É 299 Eu acho que eu posso comprar Mas vamos ver outras coisas Olha só essa pintura Que linda É gente Na verdade Eu fiquei bem na dúvida Eu vou escolher E daqui a pouco Eu já mostro pra vocês Depois de lutar E andar por muitos lugares Em desertos Enfim Eu encontrei isso aqui Gente A caixa tá meio destruidinha Assim Mas tava na promoção Estava 10 reais Esse glitter tattoo Que diz que Faz tatuagem da Barbie Vamos ver Abrir aqui E daí nós temos Essas coisinhas aqui Tipo São imagens Imagens E daí Eu vou Enfim Escolher Essa varinha aqui Pra tentar fazer Essa tatuagem Pra gente testar juntos Aqui Ver se funciona Pera aí Gente Tem um adesivo Opa Já comecei bem Tem um adesivo Pera aí Aqui ó Um adesivo Aí diz que Você cola o adesivo Vai ficar lindo A tatuagem aqui Aí você pega isso aqui Passa aqui Passa direito aí Não é que tá grudado aqui Será que tá na promoção Porque não funciona Pera É que é duro De rolar aqui Pera Passa aqui Ai gente Acho que eu me dei mal Abre e derrama um pouquinho Aqui Agora foi Passa aqui É como se fosse Tipo uma cola Parece E daí Depois disso A gente vai Meu Deus Que coisa Tá na promoção Tava falhando O negócio Tá bom Explica pra criança Depois isso Aí você vai pegar Um glitter Ó Tem vários glitters Ó Tem verde Prata Rosa claro Azul Dourado E o rosa Barbie Vou usar o Barbie Né Aí você vem aqui E joga o seu talento Todo aqui Nesse Molde Reza Nossa senhora Calma Eu vou espalhando Tô sentindo a bagunça Vai E você espalha Assim Vai colando Entendeu Aparentemente Vamos rezar Pra que As crianças Estão ansiosas Pelo resultado Elas são assim Tomara que dê certo Tomara que dê certo Porque depois Nós duas Vamos lá Vamos lá Um, dois, três E Dez reais Dez reais Digno Digno Por dez reais Cara Sério Júlio Olha isso Você vai fazer Eu tenho uma tatuagem Da Barbie De glitter Pronto Agora ela vai se tatuar Também Vamos tatuar Laura Pra ver se funciona Vamos fazer outra Usa essa Já tá aqui Já tá grudenta Já tá grudenta Mas tem que ir lá Bem caladinho Senão passa pelo buraco E não dá certo É não Vamos ter que abrir Isso aqui depois Depois a gente testa mais Então tá Amei Amei Por dez reais Então Tarefa concluída Tarefa concluída Por dez reais Já aqui é o próximo É o de cem reais Gente Com cem reais Eu consegui comprar Esses dois Os dois estavam em promoção Esse estava cinquenta E esse também Vamos abrir então Vamos Olha aqui Tem um pimpolinho De verdade Olha que legal Mas tem bolinha? Tem Mentira E mexe esse aqui? Uhum Vamos ver se funciona Não acredito E esse aqui? E esse aqui é uma casinha Prefete Olha ali dentro Tem essa raçãzinha Vamos abrir Vai Abre pra gente ver Tá vai Gente Do kit pimpolinho Veio Três bolas Dessa Tem uma aqui Veio duas águas Para pôr aqui Veio esse salgadinho Uma pipoca Salgadinho Não né Laura É comida de cachorro Não é salgadinho Salgadinho Ah é? E um cachorro E esse pimpolinho Funciona Será meninas? Será Vamos testar Ai Cadê a bolinha? Tomara que funcione né? Então vai pra aí Que impossível você jogar Esses dois Ó eu vou ser o verde Água Não Você é o rosa Ai Eu já Eu sou muito bom de pimpolinho E a A bolinha A bolinha Que bolinha Pronto Muito bem Dá pra ver em casa Não é? Funciona? Ah é Funciona É legal É legal E o outro? O outro Veio essa banheirinha aqui Ó pra dar banho Veio dois cachorrinhos Um filhotinho E a mãe Nossa Um micro bebê? Deixa eu ver Então esse daqui Pode ser o pai Ó Olha Tem tão amiguinhos Pra brincar agora? É Levei esse ossinho aqui Esse tapete E esse daqui Que é tipo É a cobertinha Pra colar Aqui é toalha Será que é toalha? Ah é a toalha Esse aqui é lá Ah não Esse deve ser aqui E esse aqui É pra esse Não Os dois foram juntos Né? Faz mais sentido E aqui é a toalha Vamos supor Aqui é o bebedouro deles Vou pôr aqui Não é casinha Que linda E a casinha Eu vou pôr ele Esse daqui Dá pra ser um bocadinho E aqui eu vou pôr As toalhinhas E você Ó Ficou muito fofo Adorei E esse aqui é o papai Dá pra ficar aqui E aqui que vai ficar Essas coisinhas Adorei hein Laura Foram boas escolhas Foram muito Nossa arrasou Com cem reais Adorei Eu também amei Depois a gente vai brincar juntas Mas ainda falta mostrar As copas da Helena Que são as de Mil Então bora lá Gente olha só O tanto de coisa Que eu consegui comprar Eu comprei Essa lancha Da Barbie Que vem duas bonecas Eu consegui Vem um monte de acessórios Também né Sim Vem um monte de acessórios Super legal Sabe que essa lancha Tem um torzinho de verdade Ou não Eu acho que sim Eu também consegui Essa Barbie gigante E ela tem cílios E é linda De verdade E esse karaokê da Barbie Super legal Que é eletrônico Que inveja Gente olha só o karaokê Que legal Ele funciona de verdade Não é mesmo Vamos ligar ele Só girar Isso Aí eu vou também Agora eu vou cantar Amiga 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 Vem comigo dançar Amiga 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 A gente junta Chama a dupla Chama a dupla Vem lá Amiga Faz o coração Sim Eita Eu achei uma ótima compra E também dá pra pôr Música Ah é Tem entrada pra MP3 E tem bluetooth também E daí a gente pode ligar ali Tem que ver como é que liga Ainda não sabemos Mas Amei 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 Muito legal Mesmo não sendo meu Aqui ó Não, não Deixa lá Liga lá A Laura Muito Ó Muito legal Ai ai Que engraçado Uh Vai lá Qual que é o próximo Eu vou ajudar ela A lancha Olha que lindo Ela puxou a boia Que legal Ai é verdade É mas ela não tem motor né É não tem motor Mas Mas olha aqui atrás É transparente o fundo Sim é transparente Hum Pra ver os peixes Ó Daí tem um protetor solar Pra elas não se queivarem Tem um protetor solar de Barbie Dois coletes Dois coletes Salva a vida Uma arraia super fofa Que bonitinho Que daí ó Quando tiver na piscina Dá pra ver a rainha Lá embaixo da arma A rainha E o que? Ah veio uma câmera também ó E Dois óculos E esse negócio Tipo um boné É uma viseira Uma viseira Uma viseira E as Barbies de maiô né Sim É Ah olha aqui ó Na frente Tem um pneuzinho volante Tem tipo Amei Foi uma ótima escolha Será que o tipo de força maiô Tem uma textura diferente Tem mesmo Pode ser Talvez Temos que testar É E por último Mas não menos importante A Barbie Gigante Com colar de ouro Vai segura aí Colar de ouro De ouro E cílios de verdade Olha isso gente Porque geralmente As Barbies Elas não tem cílios ó Não Elas tem cílios pintado E essa Ela tem cílios de rímel De verdade E ela é toda articulada ó Ó As mãozinhas mexem Pra as Barbies É incrível Ser articulada né No filme né É isso mesmo Então a Helena cumpriu Com o desafio dela né Vocês três conseguiram cumprir Muito bem meninas As três concluíram O desafio com sucesso E agora eu tenho que decidir Ó Ó Agora eu preciso decidir Quem é a grande campeã Desse desafio Dez reais Cem reais Ou mil reais Olha aí Olha 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 Os três Foram muito bem na escolha E eu vou decidir então Que o grande campeão Que o grande campeão E divertir pra brincar Então A grande campeã dessa vez São vocês três Podem brincar Com todos os brinquedos E se divirtam aí Obrinho, joga de ladinho Pra mim, obrinho Joga de ladinho Sacar de saca de baixo Eu só dançaria Obrinho, joga de saca de baixo Então é isso, pessoal O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado E se divertido assim como a gente Um super beijo Até o próximo vídeo Tchau Nunca mais o tchau vai ser igual Eu quero pôr essa lancha na piscina Eu também tô ansiosa Então é isso, pessoal Beijo, tchau